Com 3 fines você pode fazer mais de 200 de lucro por dia e eu vou te provar Peguei 29 desses kits e montei com o objetivo de fazer na faculdade muito claro Eu apenas tinha uma missão, vender tudo, só depois voltar pra casa Tava uma cara de chuva, mas mesmo assim eu não me importei E fui às vendas, cheguei no semáforo e dei início Das 2h30 a 5h30 eu vendi, só fiquei com um E acabei vendendo num ponto de ônibus próximo lá Voltei pra casa com um cooler vazio e fui contar o dinheirinho Foram R$20,00 na mão e R$270,00 no Pix Investimento de R$65,00 e R$225,00 de lucro Pra você ver que quem faz a venda é o vendedor e não o produto Se você gostou se inscreve pra mais aqui embaixo e até o próximo vídeo